Oi, oi, gente! Como é que cês tão? Bom, gente, no vídeo de hoje eu tô começando o vídeo, assim, toda acabada. Minha pele tá toda oleosa, com o resto de maquiagem de ontem. Coisa pra espinha, porque... Nossa senhora, gente, pra vocês verem o glow up no final, tá bom? Enfim, o vídeo de hoje é um arrume-se comigo pro meu aniversário, pra minha festa de 18 anos, gente. Gente, não caiu minha ficha ainda, eu tô muito, muito feliz, tô muito ansiosa, eu já tenho 18 anos, tá? Porque o meu aniversário é hoje, a festa é hoje, no mesmo dia. 1 de setembro de 2022, ainda não caiu minha ficha que eu tenho 18 anos. Meu Deus, eu cresci. Cara, faz 4 anos que eu comecei esse canal, vocês têm ideia? Enfim, eu vou gravar tudinho pra vocês, preparativos, quer dizer, tô me arrumando. E o vlog da festa também, não sei se eu vou conseguir gravar muito lá, mas eu vou tentar mostrar tudinho pra vocês, tá bom? Ainda falta terminar a esmaltação da minha unha, ó, acabei de fazer. É de acrílico, eu amei, ficou maravilhosa, ó, as coisinhas ali. Eu gravei fazendo no Spadei pro meu aniversário, que na verdade eu gravei ontem e tô terminando hoje, né, porque ainda faltam algumas coisas. Mas é isso, gente, eu tô muito ansiosa. Espero que vocês gostem muito desse vídeo, já vão deixando o like de vocês, se inscreve aqui embaixo no canal. Eu tô gravando assim, gente, porque meu party tá uma bagunça, tipo uma zona, mas tudo bem. Já já eu também vou conhecer uma pessoa, quer dizer, eu vou conhecer pessoalmente, né, porque uma amizade virtual que eu tenho, ó... E sério, gente, eu tô surtando, eu não acredito que eu vou conhecer ela, cara. Provavelmente vocês já sabem quem é, mas vou deixar o sustento. Então é isso, já vou pro meu banho, porque eu tô péssima. Depois do banho eu vou fazer esmaltação, né, porque eu tenho medo de borrar. Depois eu vou começar a maquiagem, porque eu não quero me atrasar. E eu quero chegar duas horas antes da festa, pra resolver tudo que tiver, porque resolver é não deixar nada faltando. Essa começa às 19 horas. Agora é 1h10, mais ou menos. Então vamos pro banho, não vou lavar o cabelo, porque assim, ó, veio ele ontem de ontem, só que eu amo meu cabelo in the after. Então minha mãe vai fazer um penteado e o que tiver faltando eu vou finalizar, vou arrumar depois. Sério, eu tô muito horrorosa. Então é isso, vou tomar meu banho e já volto com vocês. E aí E aí Tchau, tchau. Gente, minha mãe tá fazendo meu cabelo Enquanto isso eu vou... Ela já fez minha sobrancelha também A minha unha eu terminei de pintar, só que não dá pra ver assim Mas enfim, ela tá bem brilhosa Eu vou passar agora esse daqui, gente, que é um creme pra cair pelo E eu vou passar aqui no meu buço Porque eu tô cheia de bigode, tá horrível Enfim, só falta isso E aí depois eu vou começar minha maquiagem, que eu já tô atrasada Já é quase quatro e meia já, gente Espero que isso dê certo, que eu não fique com alergia Porque senão eu vou ficar ridículo Pronto, agora sim eu tô linda Agora eu vou ficar com isso cinco minutos aqui Espero que dê certo Se não der eu choro Gente, eu amei, saiu tudinho Tô sem bigode agora, que felicidade Tô com uma espinha bem feia, né? Mas tudo bem Vou trocar com maquiagem Olha que coisa linda, né? Deitadinha aí Gente, minha mãe acalou meu cabelo Olha como é que ficou Ai, tá fazendo reflexo Olha que linda, gente Na verdade foi só, tipo, prender aqui Mas já deu um tchan E atrás tá assim, ó Não sei se deu pra ver Mas enfim, o vestido já tá ali Tô ansiosa, gente Então agora eu vou fazer minha maquiagem correndo Porque já tô muito atrasada Ai, eu vou surtar Gente, então agora eu vou fazer minha maquiagem Eu me atrasei também gravando vídeo de transição Pra vocês terem uma ideia Eu gravei dois vídeos de TikTok Pra fazer transição depois que a gente estiver pronta Eu tinha esquecido de gravar antes Então eu gravei já com algumas coisas prontas, né? Meu cabelo Mas tudo bem Porque o importante vai vir agora Agora eu vou fazer minha maquiagem Não sei ainda o que eu vou fazer Eu vou fazer a pele E depois eu decido o que eu vou fazer no olho Não tem que ser muita coisa Por conta que meus cílios vão tampar Mas é sobre isso, gente Eu vou botar no time-lapse Porque eu tô atrasada Eu tô com medo E atrasar mais ainda Paz e subscribe Então é isso Acompanha aí A Mab chegou A Mab chegou A minha amiga Ai, meu Deus Não quereio Ai, meu Deus Eu não vou chorar Ai, meu Deus Finalmente Meu Deus Eu não quereio Eu não quereio Parabéns Eu não quereio É de verdade É de verdade É real Ai, você é alta Ai, eu morro Mulher, eu ainda tô fazendo maquiagem Você acredita? Meu Deus Ai, a minha outra amiga Chegou também Você tava aqui já? Não Eu não quereio Gente, olha meu look Eu quero o vermelho Sapato Gente Aparece aqui, amiga Aparece aqui Olha o look da Mabes Maravilhosa Não Meu Deus Gente, já fiz a minha transmissão Lá do TikTok Que eu falei pra vocês A gente tá pronta Olha o meu make Ó A minha tá meia Vlog do vlog Look Look Vila Meu Deus Meu Deus Cheguei Meu Deus Meu Deus Como você tá linda Tá bom Gente, eu tô tremendo Olha isso Gente, olha que lindo Meu Deus Gente, olha com quem eu tô Com a Camila Maravilhosa Já tirando várias fotozinhas Gente, sério Camila é maravilhosa Eu amo ela É minha voz também Claro, sempre Gente Gente, meu filho A vida Uh Uh Tudo certo Tá certo aí Uau Olha isso Gente Olha isso Bom Olha isso Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.